Olá, boa tarde, Balanço Geral começando ao vivo nesta segunda-feira, dia 28 de setembro de 2020, agora vem dia 13, você estava acompanhando o programa Cadeia Neles, a partir de agora o nosso Balanço Geral Nobres, trazendo as principais informações aqui do município e também de toda essa nossa região da Baixada Cuiabana e de todo o nosso querido e amado estado de Mato Grosso. Muito obrigado a você que já está também chegando aqui nas redes sociais através do nosso Facebook, TV Cidade Nobres, obrigado pela sua audiência, você pode deixar seu comentário a partir de agora, mandar um alô, um abraço, um recado para quem você quiser. André, eu estou com o WhatsApp, eu quero mandar uma foto, um vídeo para vocês, o WhatsApp é esse aqui ó, 3376-2366 WhatsApp da TV Record Nobres para você interagir aqui com a gente, mandar áudio, mandar foto, mandar vídeo, participar do jeito que vocês quiserem. Segunda-feira, mais uma semana começando, a gente agradece a Deus pela oportunidade, né gente, por estarmos com vida, por estarmos com saúde, para a gente ter força para lutar mais essa semana que está começando, não é mesmo? Eu quero aqui dizer que eu estava com saudade de vocês, né? A gente ficou aí duas semanas longe do balanço geral, estava tirando os dias de férias e agora a gente está de volta, né? Acompanhando e trazendo as principais informações da cidade. Agradecer ao nosso amigo Paulo Linhares, que ficou com vocês aí durante essas duas semanas, não deixou a peteca cair, né Paulo? Paulo, um excelente profissional, né? Eu, além de amigo, admiro muito o trabalho também que ele faz, né? Muito obrigado, viu, por aceitar esse desafio e fica aqui o comando do nosso balanço geral, inclusive a partir de hoje vocês estão vendo aqui ó, a logomarca do balanço geral foi modificada, né? Não só aqui em Nobres, mas no Brasil inteiro, todas as filiadas da TV Record agora estão com a nova logomarca, um novo pacote gráfico, né? Bem aqui no canto agora também tem o horário, vocês viram ali que os nomes embaixo também mudaram a nova vinheta, né? A gente tem que ir se reinventando, né? Tem que ir melhorando e a gente vai seguindo aí o ritmo que dá o Brasil inteiro, as filiadas da TV Record com essa nova logomarca. Gente, no programa de hoje vou trazer informações sobre uma mulher que foi estuprada e também foi esfaqueada no bairro Dauri Riva. Esse fato aconteceu neste final de semana, na madrugada de sábado para domingo, aqui no município de Nobres. Essas informações eu vou trazer daqui a pouquinho, assim que eu voltar do intervalo comercial, mas antes tem um recado da Pax Nacional TV. Assim que a gente voltar do intervalo, vou trazer todas essas informações. Não sai daí! Mas não vou conseguir ler hoje, mas pode deixar que eu vou mandar esses recados e as cobranças aqui, tem denúncia no programa de amanhã, a gente mostra, tá? Vou encerrando hoje, mandando um abraço também para Timilis e para o Rosinei lá na Bica d'Água. Um abraço para vocês, obrigado pela audiência. O Balanço Geral de hoje vai ficando por aqui. Amanhã, logo após o Cadê Anelis, estaremos de volta com o nosso Balanço Geral. Uma excelente semana para você e para nós aqui da TV também. Tchau, tchau! Moradora ali do bairro, pela madrugada, por volta de meia-noite já do domingo, ela foi surpreendida por um homem que bateu na sua porta e a chamou, inclusive, ela pelo nome.